Minutos com você, com Fernanda Fernandes Olá, hoje eu quero falar sobre como as pessoas que nós convivemos podem contribuir para o nosso fracasso. Quem são as pessoas que você tem se relacionado? O ponto é que muitas das vezes nós não nos damos conta das pessoas que nós estamos nos relacionando e como isso pode impactar a nossa vida e os nossos resultados. Acontece que as pessoas e o meio que nós convivemos tem grande influência nos nossos resultados, seja profissionais ou pessoais. Você sabia que nós somos a média das cinco pessoas que nós mais convivemos? E isso quer dizer o que? Que não tem como nós conseguirmos resultados, melhores resultados na nossa vida profissional, pessoal, temos conquistado os nossos sonhos rodeado de pessoas pessimistas, mesquinhas, pessoas que não buscam crescer, pessoas que não buscam evoluir, que só falam de coisas negativas o tempo todo. Aquelas pessoas que eu classifico como síndrome de Hardy, Sabe aquele personagem que diz mais ou menos assim? Ó dia, ó vida, ó céus, ó azar. Você vai falar dos seus projetos, das coisas que você quer realizar, dos seus sonhos. Por exemplo, você comenta que quer abrir uma empresa. A pessoa vai logo dizer, não, nem imagina, não tenta nada disso, não vai dar certo. Isso daí não vai dar resultado nenhum, porque olha só, o país está em crise. E ela começa a pontuar uma série de questões para que você não faça o movimento em direção àquilo que você deseja realizar. E esse tipo de pessoa, na grande maioria das vezes, que vem criticar, que vem desanimar, que vem falar de coisas negativas, elas muitas vezes não têm a expertise, não têm o conhecimento naquela área que ela está dizendo para você que não vai dar certo. Eu, como coach de alta performance, procuro estar perto de pessoas motivadas e motivadoras. Aquelas pessoas que buscam crescer, que buscam evoluir. Aquelas pessoas otimistas que conseguem tirar das adversidades oportunidades. Aquelas pessoas que focam na solução e não no problema. Esse tipo de pessoas é que eu procuro estar próxima, que são as pessoas que eu trago para o meu convívio. Eu não estou dizendo com isso que você deve se afastar de todas as pessoas. Às vezes você deve ter até aí um familiar que é dessa forma, é mais desafiador. Não estou dizendo para você se afastar, anular essa pessoa. Estou dizendo para você conviver mais, dar mais ouvidos para pessoas que buscam evoluir, que buscam crescer. E para essas pessoas que são mais negativas, que são mais pessimistas, que reclamam o tempo todo, para essas pessoas não conte dos seus projetos. Para essas pessoas não contribua, não peça opinião daquilo que você deseja fazer com seus sonhos, as coisas que você quer realizar. E o que acontece quando nós mudamos a nossa postura e oportunizamos estar com pessoas que querem crescer, que querem evoluir? O sucesso. Nós começamos a perceber sucesso em várias áreas da nossa vida, porque nós estamos vibrando na mesma frequência. Frequência das pessoas que querem o sucesso, que querem as coisas positivas, que querem evoluir, que querem crescer. A minha dica principal de hoje é comece a se abrir e a se conectar com pessoas que buscam evoluir, que buscam crescer, que estão ali buscando sucesso. E outra dica importante, busque um mentor. Quando eu falo buscar o mentor, é ir atrás daquelas pessoas que já alcançaram sucesso naquela área, que de repente você está querendo investir, aquelas pessoas que de repente têm aquela postura que você deseja ter. Então esse tipo de pessoa eu classifico como um mentor, porque ele já passou por uma série de desafios, já passou por uma série de obstáculos, então ele vai auxiliar no nosso caminho para que a gente chegue mais rápido e tenha melhores resultados. E como se conectar com esse mentor? Você pode assistir palestras, cursos, workshops, você pode inclusive, se ele escreve algum livro, alguma coisa nesse sentido, ir atrás desse conteúdo, segui-lo nas redes sociais, ou seja, tentar estar próximo dessa pessoa ou próximo dos conteúdos que essa pessoa fornece, ou essas pessoas, porque nós podemos ter mais mentores para diversas áreas que nós queremos desenvolver e trabalhar, para que consigamos aí os resultados de uma maneira mais assertiva e mais rápida. Minha última dica é baú aberto, não esconde tesouro. Então antes de você sair por aí contando para as pessoas aquilo que você quer realizar, as coisas que você quer fazer, cria ali o seu plano de ação estruturado, com todo o seu passo a passo, e quando a coisa acontecer, o projeto começar a ter os resultados, aí sim você compartilha e comenta com as pessoas. E eu aguardo vocês no domingo no meu programa às 16 horas, Descubra o Seu Caminho. Até mais!